Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal meu nome é André Carvalho e vou conduzir vocês a esse passeio mas antes peço que caso não seja inscrito no canal se inscreva no canal e clique no sininho de notificação tá ok pessoal nosso passeio é na cidade de Buriti dos Lopes uma cidade que eu tenho um enorme carinho porque tem raízes nessa cidade a família do meu pai ela é todo do Buriti dos Lopes então passei a minha infância nessa cidade então tirando minha cidade natal que é Parnaíba por dia dos Lopes é a minha segunda cidade que eu tenho esse carinho grande por ela né então mostrar aqui para vocês algumas curiosidades dessa cidade né é a cidade de Buriti dos Lopes ela tem uma área territorial de 689,234 quilômetros metros quadrados esses dados pessoal final eles são de 2019 e mostrando a vocês é a lagoa no finalzinho de tarde que eu fiz essas imagens finalzinho de mostrar aqui a lagoa do Buriti esse ponto que eu tô mostrando para vocês agora é um povoado é da Barra do Longar nesse período de cheia do Rio Longar é uma parte do povoado ele fica com essa imagens né algumas casas totalmente embaixo d'água essa distância de 7,2 quilômetros né quase 10 11 minutos de par de Buriti dos Lopes a Barra do Longar então um povoado muito bom também se conhecer e aqui é nossa igreja Nossa Senhora dos Remédios Padroeira da cidade tá no período de dezembro é o festejo dela mas continuando as informações né a população estimada de 19.781 pessoas a densidade demográfica de 27,90 e o seu THM que é o índice de desenvolvimento humano é de 0,565 dados de 2010 é esse índice tem uma variação de 0 e 1 sendo que a cidade mais próximo a 1 se se destaca uma melhor o PIB per capita é de 8.074 75 2017 então é uma cidade e pacata no meu modo de ver né aí vocês estão passando em Romão aqui e aqui tem um pirangir quem não conhece né vou botar aqui ao passado na época de infância na época de adolescente que vem aqui para as festas aqui festa do arroz tradicional festa do arroz é que tem também um clube também o fumacê então quem é das antigas sabe muito bem o que eu tô falando né ó teve outras coisas assim que eu acho interessante da cidade e ela 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 fica de Parnaíba né é uma distância de 37,6 quilômetros não fica muito longe de Parnaíba a capital ela fica 302 quilômetros da capital né e no litoral escorreia 48,2 quilômetros né atual cidade de Buriti dos lápis foi fundada a mais de 200 anos pelo português Francisco Lopes o primeiro habitante que se estabeleceu as margens do rio Buriti o nome lado em virtude dos Buritizais ali existentes o topônimo resultou da associação do sobrenome do riacho com o sobrenome do fundador e assim é Buriti dos Lopes é uma cidade que vai fazer este ano 87 anos a cidade ela foi emancipada de Parnaíba no dia 4 de setembro de 1933 então esses vídeos que eu estou fazendo faz parte de um projeto de uma série de vídeos das cidades da região norte do Piauí Piauí ela se divide-se micro em macro-regiões né e essas micro-regiões se divide-se em dois no caso baixo Parnaíba Piauiense e litoral Piauiense então desse litoral Piauiense são 14 cidades então bom princípio já fiz quem quiser ver por um princípio o princípio vai estar na playlist como também para é Buriti dos Lopes eu tô colocando agora é lá no fundo pessoal vocês estão vendo ali a rodoviária de Buriti dos Lopes então assim é peço desculpa se eu esqueci de falar mais alguma coisa tá bom mas deixe nos comentários aí tá bom o que que vocês acharam o que que faltou mais entendeu é tem outros vídeos de Buriti dos Lopes é só você olhar na playlist lá que vocês vão encontrar alguns outros vídeos tá bom então não deixe de se inscrever comente compartilhe e sobretudo valorize a sua cidade tá bom pessoal forte abraço e fique com Deus